Bem-vindo ao canal Brones e Drones. Hoje o nosso passeio será pela cidade de Mandirituba, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. Mandirituba é vocábulo indígena, que significa lugar onde há muitas abelhas. Inclusive na Praça Bom Jesus, temos vários tipos de abelhas diferentes, como podemos ver nas imagens. A cidade tem como municípios limítrofes Fazenda Rio Grande, Agudos do Sul, Tijucas do Sul, Quitandinha, Contenda, São José dos Pinhais e Araucária. Esses dois últimos, inclusive, já temos vídeo aqui no canal. Confira! Lembre-se de deixar o like e, claro, é novo por aqui? Já se inscreva no botão vermelho. Temos vídeos novos todos os sábados. Não perca! A história de Mandirituba inicia-se no século XVII, quando se iniciou a cata do ouro de aluvião, um depósito de sedimentos clássicos, areia, cascalho ou lama, e apesar do resultado da garimpagem nunca ter sido esperado, quando se esgotou, a população garimpeira que ali permaneceu formou inúmeros povoados. Esses garimpeiros, desiludidos com a busca do ouro, se voltaram à agricultura como meio de sobrevivência e, mais tarde, com a escassez de mão de obra, buscaram no escravagismo do negro africano a solução dos seus problemas. É nesse contexto que surge o tropeirismo e a estrada da mata, que era apenas um trecho do histórico caminho de Sorocaba, por onde era transportado o gado que saía de via mão no Rio Grande do Sul, até a feira de Sorocaba, principal centro comercial da época. A Estrada da Mata, que cortava os campos gerais do Paraná e ia até os campos de lajes, propiciou o estabelecimento de muitas propriedades agrícolas na região, onde hoje encontra o município de Mandirituba. Muitas fazendas se desenvolveram acompanhando os ciclos econômicos inerentes à sua época. O período do extrativismo de madeira foi considerado um ciclo devastador no Paraná, porém de grande importância, por proporcionar a expansão das frentes colonizadoras. Depois da madeira se tornar um dos principais produtos de exportação, propiciou o início do ciclo agroindustrial no Estado. Já conhecia Mandirituba? Comente aí o que está achando da cidade. No ano de 1900, foi instalada uma serraria na localidade, chamada de Fazenda Rio Grande. A propriedade era da empresa Irmãos Bettega, que foram responsáveis pela construção das duas primeiras casas comerciais e de uma escola. Em 1909, o crescente lugarejo de Estrada de Mandirituba foi elevado a Distrito Judiciário no dia 17 de maio, e sua denominação foi simplificada para Mandirituba. Nessa época, seu território pertencia à comarca de São José dos Pinhais, a qual também temos vídeos aqui no canal. Somente em 25 de julho de 1960, Mandirituba foi elevada à categoria de município, desmembrando-se do município de São José dos Pinhais. Sua instalação oficial cedeu em 15 de novembro de 1961, quando foram empoçados seus representantes locais. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Por hoje é isso, agora deixo outras duas sugestões de vídeos para vocês, a história de Balneário Camboriú em Santa Catarina e Araucária no Paraná. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri